É muito importante para nós, enquanto instituição de ensino, mostra que chegamos em Santa Cruz para cumprir um papel de muita importância na comunidade, um papel de uma atuação no desenvolvimento da gastronomia, para ser referência, para ser um marco na gastronomia da cidade, levando os restaurantes para outro nível, colocando pessoas no mercado de trabalho e cumprindo o nosso outro papel, o nosso outro propósito, que é levar as pessoas para cozinhar, para se desenvolver também por hobby. Lembro do meu discurso de inauguração, em que falei que nós seríamos um marco na gastronomia de Santa Cruz do Sul e que os efeitos seriam sentidos ao longo dos anos. Mas, pensando nisso, em apenas dois anos, estar com reconhecimento de um prêmio de tamanho e importância nas mãos da Gazeta, como veículo de comunicação e no Rotary, como veículo de atuação junto à sociedade, mostra que sim, estamos cumprindo um papel muito relevante na sociedade.